O importante aqui é a presidência, não é vocês não O importante aqui é a presidência, não é vocês? O importante aqui é a presidência, não é vocês? Não é a saram, mortalidade infantil que voltou décadas atrás Ou seja, nós estamos diante de um cenário de distribuição nacional e é necessário debatência e despatência. E esse é o papel que a nossa querida Manuela dá, que é essa mulher que, embora muito jovem, com 36 anos de idade, já tem uma história de luta e de vida grande, gigantesca e densa, em função das grandes causas do país. Ela já foi a deputada federal mais votada do Rio Grande do Sul, a história do Rio Grande do Sul duas vezes, em termos, não sei se absolutos, ou propostas mais proporcionais, a mais votada do Brasil, foi a deputada agora estadual mais votada novamente no Rio Grande do Sul, já foi líder da nossa bancada, e por isso que é uma candidata que representa muito bem as nossas ideias e os nossos sonhos de um país justo. Por isso, hoje o PCdoB confina pela terceira vez na sua história, depois de 97 anos de vida, com a candidatura à presidência da República do Mano. Não, não. Não, não. Quero agradecer a vocês e façam as perguntas com tudo. Vocês têm prioridade para perguntar e para responder, fica mais fácil. A gente está... Chega mais para a pergunta. Avança um pouquinho só para a gente... A candidatura da Sônia, da Sônia, da Sônia, da Sônia Gomes, da Doutor, todas as oficializadas. Isso não é uma dispersão, isso me enfraquece. A nossa candidatura, desde 18 de novembro do ano passado, quando ela foi lançada, ainda antes disso, 5 de novembro, na nossa reunião da direção nacional do nosso partido, que a lançou, ela sempre foi uma candidatura que defendeu a unidade do nosso campo político. Nós fizemos um conjunto de apedos, nós fizemos diversas vezes, dizendo que a nossa candidatura não é óbvia para a unidade do nosso campo. Nós ainda temos algum tempo, se surgir alguma novidade nesse sentido, nós seguimos entusiastas. Por quê? Porque para nós há necessidade muito viva de retirar o Brasil da crise que nós vivemos. Nós acreditamos no nosso campo, com as diferenças que temos, temos diferenças que são pequenas, diante do que representa a crise. Para as mulheres, para os homens brasileiros, do que representam os 25 milhões de desempregados, preocupados do aumento da mortalidade infantil. A Luciana já fez menção a doenças, mas a distribuição do sistema público de saúde. Então, diante disso, para nós, a unidade sempre foi o caminho mais óbvio e necessário. Seguimos defendendo isso. Se não conseguirmos ter êxito ainda nos dias e nos separam do primeiro turno, seremos também os porta-vozes disso durante o primeiro turno, para que no segundo estejamos juntos. Será que precisa de uma negociação para que a senhora venha a ser a vice do país? Não há nenhuma negociação. Nós, muitas vezes, fizemos apelo público com a unidade, como eu já disse. Mas é possível ainda? Não há nenhuma negociação. Olha, e o prazo é até o dia 5 de agosto? Tem gente que diz que a esperança é a última que morre, mas eu decido que a última morrer é o esperançoso. A esperança se vai, depois ele vai. Então, eu continuo esperançosa. A nossa unidade? Que a nossa unidade possa ser viabilizada. Nós somos quatro pré-candaturas. Muitas das vezes, já foram as vezes que eu disse, que não sou óbvio para que duas ou três delas se entendam. Então, assim seguirá. Nós temos um tempo até o registro das candaturas. Hoje, homologamos a nossa. E se essa unidade não for deflagrada, digamos assim, no primeiro turno, eu também tenho a convicção de que a nossa candatura pode ser aquela que chega ao segundo turno. Por quê? Porque metade do povo brasileiro não fez a sua escolha. Metade do povo brasileiro diz que abrirá mão de participar do processo eleitoral as mulheres que são as mais punidas com as medidas anti-crise adotadas por Temer, que são as mesmas que há, que esses candidatos desse campo defendem, as mulheres que vivem o desemprego de forma mais numerosa, as mulheres que viverão, já vivem e viverão as consequências nefastas, drásticas da emenda constitucional 95 da PEC do teto do gato, as mulheres que sabem que quando diminui o Estado, aumentam as suas responsabilidades, são elas as que ficam nos postos, nas escolas, atrás de base em creche, essas mulheres dizem hoje que não participarão do processo eleitoral. Eu vou atrás dessas mulheres e desses homens que vivem as consequências da crise e que, às vezes, demonstram um desinteresse com a política. Eu tenho muito orgulho de dedicar 20 anos da minha vida à política, de acreditar que a política é um instrumento de transformação e que as eleições são o episódio ou o momento de maior celebração disso. É por isso que, para além de defendermos a unidade, nós também sabemos da viabilidade da minha candidatura. É possível uma união só com o PT, a senhora dizia, não tem nenhuma esquiça, mas o que, relativamente, está em jogo agora é uma união do terceiro governo com o PT. Eu não sei quais informações você dispõe. Eu, como disse, sou esperançosa e torço para que seja mais ampla. Adoraria ser porta-voz de unidade ainda mais ampla. A senhora diz uma união desses três ou quatro partidos de esquerda, mas se tiver uma união do PC do B com o PT de dois partidos só, a senhora toparia abrir mão do PC da Telepacete? Esse não é um debate que está colocado hoje. Bebente, me pergunta isso depois da maior festa da militância do PC do B, que depois de 73 anos oficializa a sua primeira candidata à presidência da República. Então, hoje, essa não é a maior tendência. Nós fizemos a prescrição, evidentemente, anteriores à convenção. Então, hoje, nós também estamos discutindo internamente. Já está bastante avançado, a gente vai esperar o limite para apresentar para vocês. Uma coisa de cada vez. Hoje a festa é minha, que sou adiantada. Deixe o vice para o segundo momento. Se você quiser no próximo capítulo. Nós nunca falamos isso. Nós sempre defendemos que a unidade fosse a maior possível para esse campo político. Portanto, nós não nos colocamos como óbvio. Eu ficaria bastante feliz que fôssemos três ou quatro, mesmo que eu não participasse da chapa. Para mim, é muito significativo ser a única mulher feminista candidata, nesse momento de que ele é o Brasil, uma mulher de esquerda, ser a única mulher que denunciou esse golpe e que pode concorrer à presidência da República. Mas, diante do que é a crise, para as brasileiras e para os brasileiros, isso não é o principal. Portanto, eu nunca fui óbvio. Creio que vocês terão que conviver com a minha candidatura até o dia das eleições. Espero que fiquem felizes de conviver comigo. Seja bom para vocês. Em que prazo vocês trabalham para definir isso? Porém, a sua gente é cinco ou cinco? Os prazos são os prazos da justiça eleitoral, da legislação brasileira, não são nossos. Então, o nosso prazo foi hoje, sacramentamos na convenção, e o restante dos prazos são os prazos que são estimulados pela justiça eleitoral, não pela gente. O senhor Gomes disse que a senhora se tornou a presidência mais melhor uma vez. Como é que a senhora respondeu a senhora? Ele não disse isso. Eu não canto ali. Eu não ouvi. Eu só li. Então, eu li vários elogios para mim. Eu, como todas as brasileiras e brasileiros, gosto de ser elogiado. Imagino que vocês também. Ele falou uns elogios na minha candidatura. Ele disse que eu seria uma boa presidente. Imagino que ele não seria boa. Então, disse também que eu tenho um carisma extraordinário. Falou da minha juventude. Eu já não me acho tão jovem. Até costumo publicar que o elixir da minha juventude tem sido essa candidatura presidencial, porque eu estou na minha sétima eleição, e como voltei a ser a mais jovem de todos, então a campanha presidencial tem sido meu creme antizudo, porque voltei a ser a super jovem, o que eu já não me considero, porque aos 36 anos a maior parte do clube brasileiro já tem suas vidas, já trabalha há muito tempo, já ajuda esse país a se desenvolver, já enfrenta o desemprego, já enfrenta milhares de mulheres com a minha idade, já tem filhos que são também adultos. Outras tantas com a minha idade já viveram uma violência de perder um filho ou uma filha para a violência, seja para a violência doméstica, seja para a violência que a guerra às drogas provoca no nosso país. Então, eu imagino que as pessoas que vêm as suas vidas aos 37 anos nas suas casas, até quando tem 27, 17 dias, devem achar engraçado que na política seja super jovem ter 36 ou 37 anos. Só na política, porque a política precisa ser renovada e tem uma sub-representação das pessoas com a cara do nosso povo. O povo brasileiro é mais jovem do que são os políticos do nosso país. Então, a eleição reflete de instabilidades, cheia de elementos novos, então, realmente, o calendário eleitoral, ele ficou mais apertado. A gente estava acostumado com o processo de eleição maior, essa é a primeira eleição presidencial que nós temos com uma campanha tão curta, com a reforma que foi aprovada. Eu ainda era deputada, se eu não me equivoco, mas acho que é a primeira com tão bom tempo de disputa. Então, também isso nos dá a impressão de que está atrasado, porque na última eleição, em 6 de julho, ou 5 de julho, que eram as datas, a eleição já havia começado, não já estava com uns meses de campanha nesse tempo. Então, acho que existe a nossa falsa de hábito a essa eleição mais curta, somada à imprevisibilidade do cenário político atual. Não é qualquer coisa, nós temos o primeiro lugar nas pesquisas presos. Então, isso é atípico, isso faz com que a instabilidade aumente, os debates em torno do processo eleitoral sejam mais acirrados e longos. Acho que é isso que a ideia é que você seja a oportunidade do tempo. Nós sempre acreditamos que quanto maior a unidade, melhor. Mas nós temos excelentes nomes, né, para concluirmos essa indicação difícil. Se se mantiverem esses quatro da esquerda, por que a candidatura da senhora seria melhor? Eu acredito que a nossa candidatura... Nós fixamos no final do ano passado, as fundações desses quatro partidos, um programa comum, um programa mínimo comum, como o que nós chamamos de Novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu acredito que a nossa candidatura é a que melhor situa esse Projeto Nacional de Desenvolvimento diante de alguns desafios do século XXI. O primeiro deles é a conjugação da ideia de que é preciso desenvolver o Brasil superando desigualdades e que as desigualdades brasileiras são estruturadas, evidentemente, primeiramente do ponto de vista econômico, regionalmente, mas são também estruturadas a partir da questão de gênero e de raça. Não é igual ser uma mulher trabalhadora e um homem trabalhador num país tão desigual quanto o Brasil, assim como não é igual, não é a mesma coisa ser uma mulher branca e uma mulher negra, por exemplo. Então, nós, digamos, pensamos esse Projeto de Desenvolvimento Nacional com uma ênfase bastante acentuada no combate à desigualdade que se estrutura dessa maneira. Eu também acredito que nós somos aqueles que melhor compreendem que essa ideia de desenvolvimento que foi elaborada de forma genial, sobretudo nos anos 70, por brasileiros como o Celso Furtado, ela também precisa levar em consideração novos aspectos que surgem, ou novas questões que surgem no mundo. Entre elas, estamos no tema da sustentabilidade, entre elas está o tema da revolução industrial, da nova ou da quarta revolução, da revolução tecnológica, como nós conseguimos conciliar a busca por uma indústria tradicional, porque nós não somos um país desenvolvido, então precisamos pensar nessa indústria tradicional, na infraestrutura, o que pode permitir que o Brasil se viabilize enquanto nação, mas também precisamos pensar que o mundo vive uma revolução tecnológica e que nós ou aproveitamos as portas que são abertas por essa revolução, ou pelas tecnologias distintivas, pela ideia de que nós podemos pular etapas, ou nós seremos um povo fadado a quebrar as máquinas, metaforicamente. Então, acho também que existe uma terceira dimensão, que é a ideia de que é possível, ou de que é necessário radicalizar a democracia, ou seja, nós falamos de ocupar o poder. Que ideia é essa? É possível construir uma política com muito mais participação da sociedade. Então, para mim, essas são diferenças, ou são particularidades da nossa candidatura, diante de quatro candidaturas que fixaram as bases comuns de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Quando tem o Salão Verde, me espera lá. Se não tiver lá, me espera lá. Fala para trazer um card. Nós já apresentamos algumas das propostas de reforma nossa, de forma mais estruturada, vocês podem ter acesso nas nossas redes sociais, a reforma tributária, com caráter progressivo, ou seja, uma das que já está um pouco mais estruturada lá, mas sim, é uma ideia da taxação de grandes culturas. Aliás, é uma matéria que já tramita há quase duas décadas. Se eu não me equivoco, eu posso ser equivocada. Existe, além do projeto editado, a gente irá pegar, existe um projeto que era do Fernando Henrique, enquanto senador, que já estava desse tempo. Por ser que eu esteja equivocada, porque não é uma memória viva, é uma memória histórica, né? Eu não me lembro do que você não estava. Mas, acho que sim, e Previdência. Nós temos uma interpretação de que, em primeiro lugar, nós tivemos uma grande vitória no passado, com a maior greve geral, com a maior vitória recente do Brasil, que vai há uma reforma que apenas une aos mais pobres, que não enfrentam o privilégio. Então, a nossa interpretação, primeiro, a necessidade de fazer uma auditoria da Previdência, para que a gente saiba exatamente qual é o tamanho do déficit. Se eu perguntar para vocês, se eu perguntar para os ex-ministros da Fazenda, se eu perguntar para os ex-ministros da Previdência, cada um, se eu perguntar para os senadores que fizeram parte da CPI, cada um apresentará um tamanho, um número relacionado ao déficit. Então, qual é o tamanho desse déficit? Qual é o tamanho da sua negação? Porque é preciso promover um encontro de contas. Como é que se trabalha com o déficit, sem levar em conta quanto se deve, quem deve. Segundo lugar, é preciso levar em conta que o aumento do déficit tem relação direta com a informalidade, com o aumento da informalidade no mercado brasileiro. E, portanto, medidas como a reforma trabalhista, que aumentam a informalidade, elas são de passas para a Previdência pública. Por isso que elas fazem parte do mesmo projeto. De um lado, com a reforma trabalhista, tipo, né, cercarizando o trabalho, aumentando a informalidade, de outro, entrega a Previdência pública para os bancos privados. E terceiro, é o debate com relação aos privilégios, né? Que privilégios existem? É possível que um brasileiro receba da Previdência mais do déficit condicional? Para nós ainda é impossível. Então, também é preciso pensar com calma, né? Mas com firmeza, quais são esses privilégios enfrentados. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Nossa.